A primeira jogada é do Vasco, escanteio pela direita, Ian pega a sobra, chuta fraco pra fora. Lançamento é longo pra Clóvis, Valder e Roger se atrapalham, mas o atacante do Vasco também fica perdidão no lance, olha. Primeiro chute do Flamengo é de branco, mas Carlos Germano consegue salvar com o corpo. Veja de novo a bomba de branco, por trás, acompanhe. Uau! Mais uma tentativa de branco, sempre de fora da área, outra defesa de Carlos Germano. Esse lance também vale a pena ver de novo, claro que vale, olha aí. Perna esquerda, olha o Carlos Germano. Charles Guerreiro toca pra Marquinhos, que engana o zagueiro e chuta com perigo. A bola desvia em Ricardo Rocha. A jogada se repete no ataque do Vasco, Ian recebe, engana um, também chuta com perigo. Vamos rever aí o chute do Ian, acompanhe. Bateu de canhota. Ian recebe mais uma vez, arrisca e o goleiro Roger apenas observa. Alta pro Vasco, lá pela esquerda, Ian cobra, Clóvis consegue perder um gol incrível. Vamos ver de novo, que chance desperdiçada pelo atacante do Vasco, Clóvis. Olha o Romário aí, lançando o Mazinho, ele domina, mas acaba chutando em cima do goleiro Carlos Germano. E no rebote a bola vai pra fora. Veja de novo, que lambança esse lance aí. O Clóvis cruza da esquerda, o Valdir tenta de primeira, pra fora. Logo depois o Sávio recebe livre, livre, livre. Ele avança pela esquerda, a defesa do Vasco vacila. Romário recebe livre dentro da grande área pra fazer um a zero pro Flamengo. Ele sai provocando, pedindo pra torcida ficar calada e não chorar. Veja de novo, como a defesa do Vasco falha. Primeiro gol de Romário contra o seu ex-clube, o Vasco da Gama. Pesta na galera. Olha a falta pro Vasco, o Valdir recebe, chuta prensado pra fora. Luizinho cruzando na direita, Sidney de cabeça carimbando o travessão. Na sequência o juiz marca a falta do ataque do Vasco. Mesmo assim vamos rever a bonita cabeçada de Sidney. Falta pro Flamengo. Branco, sempre ele solta a bomba pra fora. Valdir recebe, toca pra Ian chutar mais uma vez. Pra onde? Pra fora. Sávio recebe e chuta fraco. Acompanhe só. Chute saiu meio fácil pro goleiro. Já estamos no segundo tempo. O Sávio arranca com a bola dominada, toca pra Romário. Ele dribla um zagueiro, mas chuta fraco também nas mãos de Carlos Germano. Veja de novo a jogada no baixinho, ó. A jogada foi boa, mas o chute... Agora Branco cruza da esquerda. Ninguém do Flamengo aproveita. Ian também cruzando da esquerda. Roger tá atento, ligado. Ian lança Clóvis e a bola chega até Valdir. Dentro da área, acompanhe. Na confusão, Jorge Luiz consegue o salvar. É na hora de rever o lance por trás. Acompanhe. Providencial a entrada do zagueiro. Hernande toca pra Emerson. Ele chuta ali primeiro também, com muito perigo para o gol de Roger. Agora foi. Quer ver de novo? Aí, veja mais uma vez o perigoso chute de Emerson. Agora Branco recebe dentro da área. Dribla dois, mas chuta muito fraco pra defesa do Carlos Germano. Luizinho lança na área. No bate e rebate, a sobra fica com Clóvis, que chuta em cima de Fabiano. Acompanhe. É mais um lance pra gente ver outra vez e com cuidado. Acompanhe só. O Vasco continua lançando dentro da área do Flamengo. Ricardo Rocha cabeceia. Hernande ainda tenta de bicicleta. E foi só, não deu. Final, Flamengo 1, Vasco 0.